Alô, 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 senhora são bem-vindos ao meu canal YouTube e vindo a mais um vídeo, aqui, Valdo Mário. Bom, necessariamente, por causa de limite, tem-se necessariamente limite de LNX mais 1 sobre seno de X. Bom, mas antes, por si, me importa convidar, assim que está pela primeira vez ao canal, e por si que está sempre ao canal, não está inscrito, com que subscreva-se ao meu canal YouTube, Valdo Mário, partilhe, partilhe e deixe ficar o seu like. Bom, partilhe para que vire para chegar aos demais, às quais possam ser útil, inclusive deixe ficar o seu like, inclusive pelo maconinho de busca, ao YouTube, partilhe-se para que possa chegar às pessoas, às quais possam ser útil. Quanto à pandemia, que já só leva as mãos constantemente, usa máscara e outras recomendações de tutela. Bom, necessariamente, ao limite, LNX mais 1 sobre seno de X. Então, no chão, obtive a determinação, substituindo, bom, termo LN de 0 mais 1 sobre seno de 0. Agora, LN de 1 sobre seno de 0, seno de 0 é 0. E LN de 1 é 0. Então, quer seja logaritmo decimal, 0, então 0. LN de 1 seria 0. Bom, está em determinação. Então, portanto, limite quando X tende a 0. Uma vez tratando-se de logaritmo de X mais 1 e seno de X, para ambos casos pode-se obter aqui limite fundamental, trigonométrica, inclusive logaritmo. Bom, seria necessariamente LN de X mais 1 sobre seno de X. Agora, X sobre X. Pois, simplificando, volto à mesma expressão anterior. Então, do modo que eu posso obter aqui limite fundamental trigonométrico e logaritmo. Então, necessariamente terei limite quando X tende a 0 de LN de X mais 1 sobre X sobre seno de X sobre X. Como consegue se ver necessariamente? Como consegue se ver necessariamente? Ou por outra, necessariamente limite quando X tende a 0 de LN de X mais 1 sobre X. LN de X mais 1 sobre X. Então, modo de obter aqui o limite fundamental trigonométrico e logaritmo. Pois, LN de X mais 1 sobre X, por limite quando X tende a 0, é igual a 1. E limite de seno de X sobre X, por limite de X tende a 0, é igual a 1. Então, necessariamente limites. Então, necessariamente limites fundamentais. Inclusive, as expressões encontram-se tabeladas. Então, limite, que eu dizia necessariamente igual a 1, então significa LN de X sobre 1. Então, limite de uma constante é igual a constante. Então, terei aqui 1. O limite é igual a 1. Por outra, o mesmo limite poderia necessariamente... Limite quando X tende a 0 de LN de X mais 1 sobre seno de X. Necessariamente achando a determinação 0 sobre 0. E pode-se usar lei hospital, que é derivação, derivar de modo a obter a solução final. Podendo derivar, inclusive tendo infinito sobre infinito. Então, se teria limite de LN de X mais 1 sobre seno de X, quando X tende a 0. Então, derivada de LN de LN de A, por exemplo, é A derivada sobre A. Então, nesse sentido, teria limite de X mais 1, derivada sobre X mais 1, sobre... Derivada de seno de X é coseno de X. E coseno de X, sua derivada salientária e formação nacional é menos seno de X. É seno de X. Então, portanto, quando X tende a 0, terei aqui coseno de X. O que adquiro aqui, limite com X tende a 0, derivada de X mais 1 é 1. Sobre X mais 1, coseno de X. Então, tentando substituir pela determinação, teria 1 sobre 0 mais 1 sobre coseno de 0. O seno de 0 é 1. Então, teria 1 sobre 1, sobre 1. Então, igual a 1. E, necessariamente, problema resolvido. Mas antes do término, deixei ficar aqui a ilustração. Parecia que, se calhar, tinha ficado para trás. Em casa pela década do Anime-人, já tinha ficado para trás. Passe... Mata, joelho, mata aqui. Bom, é tudo, subscreva-se o meu calhau e o teu palo de mar.